Doutor, de onde vem os cupins? Os cupins, geralmente, você vê o ciriri, o ciriri que fica em volta da lâmpada. Ali você tem o criptotermis breves e o computotermis abrilhante. Cupim de madeira seca e cupim subterrâneo. Então eles vão se alojar em lugar propício pra eles, entendeu? Então eles acabam se alojando numa jardinagem, numa madeiramente. Aí eles se proliferam. Doutor, existe algum processo caseiro pra eliminar os cupins? Não. Cupim não pode ser eliminado com processo caseiro porque, além de ser um serviço investigativo, Se você for tentar fazer qualquer tipo de paliativo, você vai aumentar o nível de infestação. O que vai acontecer? A rainha, ela vai reproduzir em mais intensidade porque ela vai se sentir ameaçada. Se eu faço um paliativo numa varnição de porta, o que vai acontecer? A rainha, ela vai perder operários ali, ela se sente ameaçada, ela vai reproduzir mais intensidade pra contra-atacar o que tá atacando ela. Doutor, eu sou alérgico. Posso fazer a descopinização? Poder fazer a descopinização você pode. Não é viável você ficar acompanhando o serviço de próximo perto, né? Como se fosse uma pintura de casa, algum cheiro tem. A empresa Limptec, ela trabalha num produto de alta qualidade. O solvente quase que não tem cheiro, mas mesmo assim não é viável. Doutor, os cupins atacam outros materiais além da madeira? Sim, ele ataca papelão, tudo que é derivado de celulose. Ele vai se proliferando, ele vai em busca de celulose. Então ele ataca assim.